Música Gostaria de falar como se faz a seleção dos irmãos que vão para a prática do desenvolvimento e educação da mediunidade Primeiro, passar pela teoria Conforme já mencionou Allan Kardec em O Livro dos Médios, no terceiro capítulo Não se pode envolver-se no trabalho do mediúncio sem conhecer os detalhes para esta finalidade Naturalmente não pode, de maneira nenhuma, se colocar em pauta esses cursos a longo tempo Tem que ser uma coisa bem dimensionada Onde se passa para aqueles que estão se preparando para ser partícipes desse trabalho de intercâmbio espiritual Aliás, nem sempre esses cursos de mediunidade significa que o centro fica com a responsabilidade de colocar a pessoa em determinado truco que ali está funcionando É necessário determinados detalhes que se coloquem em evidência Às vezes, nos centros espíritas, em virtude do grande número de pessoas interessadas em que eles sejam permitidos compor o grupo mediúnico não tem vaga Às vezes, na nossa casa, as pessoas pedem permissão e lá vem a resposta Aguarde um pouco E muitas vezes a pessoa repete o pedido inúmeras vezes Mas, infelizmente, as casas espíritas não têm espaço suficiente para atender as pessoas que se propõem a participarem de grupos de mediúnico Por que essa pressa toda? Esperemos Quando eu entrei no Centro Espírita Caminho da Redenção eu estava muito homicidiado E a primeira coisa que eu fiz foi pedir permissão para frequentar a reunião mediúnica Imagina Se eu entrei num centro, da forma que eu estava A mediunidade em afloramento Com um processo obsessivo de determinada monta E esse centro me permite entrar numa sala mediúnica para que eu desenvolva a faculdade em afloramento O que é que eu ia desenvolver lá na sala mediúnica? Ia desenvolver desarmonia Ia desenvolver tudo aquilo que não é permitido acontecer naquele que é levado a ser um participante de reunião mediúnica Portanto, é necessário, primeiramente, que a pessoa passe por esse processo Que é muito comum e que às vezes nós nos esquecemos De frequentar as reuniões doutrinárias Que ali é um espaço psicoterapêutico Desobsessivo Não se faz desobsessão somente na reunião mediúnica Se faz de todas as atividades doutrinárias no centro Porque isso é perfeitamente compreensível Os passos para desencharcar o perispírito Daquele que está sob o pulgoante De seus adversários Que vem através desse momento de afloramento Se aproveitar do incêndio Para colocar em funcionamento As suas vinganças Os seus desforços As suas perseguições Então, tudo isso é preciso que nós saibamos Dentro do centro de espírito Daí a diretoria do seu departamento Doutrinário Precisa ter muito cuidado Para tratar uma problemática desta natureza Para não criar pessoas dentro da sala mediúnica Que no futuro venham a criar sérios problemas Porque quando não se tem esse cuidado Que seria de desejar De uma forma específica Essas pessoas vão ser problemas Dentro dos grupos mediúnicos Por isso, criou-se uma falsa ideia Que a união mediúnica É criadora de problema dentro do centro espírita Não O criador de problema do centro espírita Somos nós que estamos passando Por uma fase de dificuldade Perfeitamente com o princípio E a declaração do círculo ainda Que um do outro, depois do estudo É que ele esteja trabalhando na casa espírita Que ele seja um trabalhador efetivo Para poder ter a pretensão E participar de uma reunião mediúnica Sem isso O estudo E ser um trabalhador efetivo da casa Não pode participar de uma reunião mediúnica E mesmo porque a casa não pode Também, por exemplo Uma casa com a nossa De uma frequência muito grande Já pensou se todos aqueles pessoas Que estão lá com os grupos de estudo Estou bem dizendo que são frequentadores Da reunião em doutrinária Aqueles que estão nos grupos de estudo Da nossa casa E que estão fazendo estudo da mediunidade Se eles pretendessem Frequentar a reunião mediúnica Então tinha sala para comportar a todos Como lidarmos com a mediunidade nas crianças Acolhendo-as Ajudando-as Aplicando passos Tratando o problema com elas Sem a mística supersticiosa Mandando-os para a evangelização São esses os comportamentos As atitudes Não há outras atitudes Na medida que a gente acolhe a criança Ajuda, esclarece Se temos um lar espírita Criando-as sem a mística do medo Do terror Levando-a para a evangelização No momento adequado Aplicando os passos Então a tendência É essa mediunidade Entrar no regime de equírio De apunia E se houver um compromisso futuro Com a mediunidade Ela entra numa fase de silêncio E mais adiante Retorna para a vivência Daquele compromisso Normalmente A mediunidade nas crianças Ainda é Talvez uma reminiscência Do mundo espiritual Ela está mais No mundo espiritual Do que no mundo físico Só vez que depois de sete anos Como André Luiz explica Há um encaixe perfeito Para o processo Reencarnatório E então A criança volta A sua normalidade Há alguns casos Há uma situação Praticamente expiatória Enquanto a criança Reencarna Já submetida Ao guante Das entidades Perseguidoras Elas caçam As suas vítimas Desde o início Da reencarnação Às vezes tentando Reabilitá-la Mas A terapêutica Não é outra Passe Ajuda Apolimento Demodialização E contabilidade Tem um Acho que é um Neologismo Aqui na doutrina Passar uma pergunta Aqui Azul Oi? Ah, desculpa No livro Amanhecer de uma nova era Filomeno faz uma revelação A respeito desses sete anos Para que a criança Realmente se aposse Das trilhões de células Que compõem o corpo humano E nós não sabíamos Esse detalhe Sem se falar Durante os sete primeiros anos A criança Está mais Liberta Para esse contato Com o mundo espiritual Mas a questão É justamente essa O espírito Vai se apossando Das células Físicas Gradualmente A pouco e pouco Então Isso leva sete anos Às vezes as crianças Apresentam Essas questões Mediúnicas No seio Da família Porque ela Está em contato Mais direto Porque ainda Não Penetrou Diretamente Nesse abafador Que é O corpo humano Por isso Muitas vezes Quando acontece Esses sete anos Aqueles problemas Que muitas vezes Preocupam Os pais Desaparecem Para acontecer Mais tarde Se a criança Trouxe o compromisso Mediúmo Como o João falou Essa faculdade Começa A aparecer Novamente Na fase Da adolescência As novas tecnologias Podem ser usadas No exercício Da mediunidade Como tablet Na psicografia Por exemplo Os médiums Se utilizam A psicodigitação Mas esse termo é novo É uma biologia Psicodigitação Psicodigitação Mas a gente A gente tem que entender E no futuro A coisa não vai ser isso Vai ser isso A gente agora Estranha Porque Na minha infância Não tinha nem televisão Depois chegou A televisão colorida Aí chegou Um monte dos computadores Na primeira época Quando eu ainda Era funcionário Do Badesco E o Badesco Fiz um convênio Com a IBM A gente chegava lá Na sala deste tamanho Cheio de cada Monstrículo Que não tinha tamanho Era os computadores Da época Hoje a gente chega Pega um negocinho deste tamanho Que a gente faz Muito mais coisa Do que aquele computador Do passado Então amanhã A minha habilidade Poderia através Dos fábricos Da vida Do iPad Do iPod Do tudo Coisa Muito bem São 17 gramas Nós temos 5 ou 6 questões Você se sentou Da tela Por nós A cabeça impressora Concorda 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 Está também É longe Mas vamos lá Naquele joguinho Então rápido Que daí a gente Aqui tem uma Que fala sobre o passe Uma pessoa Que trabalha no passe Que está com muita Frequência irritada E só ela Sabe das coisas Como é que faz? Com frequência irritada Isso Trabalharam com o passe Que normalmente Estão afetando É É uma maneira De pesquisar A sua Ação mental Saber o porquê Dessa Iniciação Pode ser um processo Proídico Que não tem nada A ver com o passe Então Às vezes é um processo Da própria existência Nela Que ela tem Que administrar Se não estiver bem Para aplicar passe Passa a ser paciente Outra questão Na conduta do médium Ostensivo Em serviço Não compreendi A interferência Do sistema nervoso Central No momento da Facilidade Não deve haver Envolvimento emocional? Quando o espírito Acopla Do perispírito Do médium Que lança A corrente fluídica As suas ideias Tudo acaba passando Pelo sistema nervoso O sistema nervoso É O sistema de entrada No nosso mundo Psíquico Então As irregulações Fluídicas E os estímulos Para a própria Dequodificação Da mensagem espiritual Vai passar Pelo nosso sistema nervoso Se o médium Não mantiver O equilíbrio Ele Às vezes Acelera A comunicação Ele Acaba Trabalhando Traduzindo Excessivamente Respondendo De uma forma Exacerbada Aquele estímulo nervoso Que o espírito Colocou No seu Sistema nervoso Então Não é que ele Seja uma Númia Para não Dar a Comunidade Se o espírito Apazenta Ódio Raiva Ele tem que Demonstrar No gestual Que acompanha A comunicação As emoções É uma espiritualidade Mas de uma forma Equilibrada Se ele Permitir Que o sistema nervoso Acelere Desacerve Ele perde o controle Da situação E ele passa A prejudicar A própria Dequodificação Da mensagem Qualquer Na reunião Mediúnica Pode dirigir Pode dirigir Na reunião Mediúnica Qualquer um Dos que estão Ali trabalhando Pode dirigir Ser doutrinador Tem que ter Perfil Tem que ter Usado Passado Passado Aqui Não é qualquer Um É aquele Que está Devidamente Qualificado Para A tarefa E que já deve ser Indicado E que já deve ser Indicado O que fazer Quando os médios Se envolvem Com predições Pessoais Aos irmãos Da casa Dizer E ser Inspiração Não permitir O dirigente Chamar a atenção E coibir Essas manifestações Que Esses hábitos Que podem Realmente Criar Uma mística Supersticiosa Dentro da Casa Espírita Não há Por que A gente Ficar Fazendo Revelações Em uma Autorna Na maioria Daquilo Vamos lá Então Vista a Possibilidade Da Aconteceu Psíquica E emocional Pode Interferir Na qualidade De uma Reunião Mediúnica Como posso Me Avaliar Quando Do estado Íntimo Se poderei Atrapalhar O desenvolvimento Da reunião Existem Pontos Ou Características Que Posso Referenciar Em Minha Avaliação Avaliação É necessário Que a pessoa Coloque Um dos seus Hábitos Em Voga Na sua vida Para ele Se autoconhecer Se autodescobrir Isso É um processo Íntimo Que cada um Deve tomar A iniciativa Aliás Kardec Perguntou Qual o meio Mais prático Da pessoa Se melhorar Nessa vida E resistir A atração Do mal Então Santo Agostinho Respondeu Conhece-te Ativismo Esse Sugestivo Momento Que é Levado Ao conhecimento De todo aquele Que lê O livro Dos espíritos Deve ser Analisado Com muito carinho Porque Nós somos Os responsáveis Por tudo O que nos Acontece Não podemos Viver Em um Pronto Automatista Na face De afeto Esses Cuidados Da nossa Vida mental Da nossa Conduta Amoral É Imprescindível Porque Criou-se Uma ideia Falsa De que O indivíduo Só tem Mediunidade Na sala O que não É verdade Então Dentro Da nossa Vida Rotineira O médio Deve ter Uma fiscalização Desdobrada Na sua Conduta Na vida De relacionamento Com as outras Pessoas Para poder Ele Realmente Identificar A sua Forma Exvocada De procedimento Que vai repercutir Na sala De mim Isso é muito Importante Na questão Do aprimoramento Moral Espiritual Do trabalhador Da mediunidade No grupo De estudo Iniciante Em que As pessoas Não tinham Contato Com a Doutrina Anteriormente Se inicia Um grupo De estudos Da doutrina E em poucos Meses Já começa A prática Da mediunidade Sem existir Uma instituição Fundada Uma série Própria Não ter Como é que É precoce Estamos adotando Um procedimento Muito precoce Em poucos meses Sem uma Experiente orientação Só porque um grupo Experimentou Nós estamos em uma fase Casas espírita Que podem dar Um suporte melhor Para esses inícios Para esses inícios Qualificados Mais garantidos Mais garantidos E eu acho Muito precoce Depois de pouco E muito A riscar Para esses inícios Descamps Legenda Adriana Zanotto